Tava bom demais pra ser verdade Achei o mais bonito de toda a cidade Mas sei que eu perdi tem cidade Conheci agora e já tô cheia de saudade Saudade do que a gente ainda não viveu Como pode uma coisa dessa? Aquele beijo que você me deu Não consigo tirar da cabeça Saudade dele, do carinho dele, do chamego dele Daquele cabelo que só combina com ele Todo bagunçado jogado de lado Como esse homem me deixou nesse estado Eu me entreguei mais do que eu devia Amanhã tô lendo carta na Ana Maria Era tanta lágrima que até doía O meu choro vai transbordar o Rio Paraíba O meu choro vai transbordar o Rio Paraíba Ah, ah, ah Tava bom demais pra ser verdade Achei o mais bonito de toda a cidade Mas sei que eu perdi tem cidade Conheci agora e já tô cheia de saudade Saudade do que a gente ainda não viveu Como pode uma coisa dessa? Aquele beijo que você me deu Não consigo tirar da cabeça Saudade dele, do carinho dele, do chamego dele Daquele cabelo que só combina com ele Todo bagunçado jogado de lado Como esse homem me deixou nesse estado Eu me entreguei mais do que eu devia Amanhã tô lendo carta na Ana Maria Era tanta lágrima que até doía O meu choro vai transbordar o Rio Paraíba O meu choro vai transbordar o Rio Paraíba Ah, ah, ah E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto